Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer não amestar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui para vocês o kit de PCP Tiger, tá bom? Oi pessoal, vou mostrar aqui para vocês o kit da PCP Tiger. Lembrando que o kit é vendido apenas por WhatsApp ou telefone, tá bom? Não vendemos por site e nem por outro local. O kit da PCP Tiger tem trilho de 20 milímetros de fora a fora, então você pode colocar muitos acessórios, tá? Embaixo aqui também tem o trilho para você colocar pipé, colocar laser, colocar qualquer outro acessório. Pistol grip anatômico feito em ABS. A telha também feita em ABS, como vocês podem ver. Trava de segurança, tá? Trava de segurança. Ponteira para handguard, então pode colocar o handguard aqui que a gente indica, tá bom? Vou mostrar aqui um detalhe que é muito importante. A ponteira, ela tem ajuste de potência, então vem ajuste de potência externa aqui que você pode fazer o ajuste de potência. Tem os dois parafusos para segurar o cano, tá bom? Você pode utilizar canos de até 15 milímetros, tá? 16 milímetros não dá porque aqui a parede é muito fina, então se a gente aumentar o furo para 16 aqui, vai ficar muito fino aqui. Aí vocês vão fazer a seguinte pergunta, por que eu não fiz para 16? Porque a mola tem a medida certinha aqui, ó, tá? Então não tem jeito de aumentar. Fica muito... Se eu aumentar aqui, vai ficar enroscando a mola, então precisa ser desse jeito. Então canos até 15 milímetros de espessura. Se você tem um cano 16, você vai ter que fazer o rebaixo aqui para 15 para entrar certinho. Então o kit acompanha a ponteira para handguard, a mola, o martelo de dois estágios, tá? Aqui tem um martelo de dois estágios. Nesse kit você tem ajuste externo de potência aqui na mola, dá mais pressão na mola e também tem o ajuste dois estágios aqui no martelo que você pode ter um aumento de potência muito rápido. O nosso briche é todo em latão. Para quem vai usar válvulas chinesas ou válvulas reguladoras, vai também aqui a ruxa redutora. O briche é muito fácil de retirar, puxa-se aqui, faz esse movimento e com jeitinho você retira o briche. Você não precisa soltar esses dois parafusos aqui. Esse rebaixo é de 8 milímetros. Esse rebaixo aqui pode ser utilizado até no 635 sem problema algum. Muito fácil de colocar e você também pode utilizar do lado esquerdo para quem é canhoto. Olha como se coloca aqui, puxa para trás um pouquinho e está instalado deste lado aqui. Temos aqui também esse parafuso que faz o ajuste de sensibilidade do gatilho, mas o gatilho é muito sensível. Vou mostrar em outro vídeo para vocês e a trava de segurança aqui. Então o kit da Tiger é composto pelo frame, composto pela telha, composto pelo pistol grip, gatilho, guarda-mato. Esse é o principal. O briche, tá? O briche aqui. Nesse caso é o briche para até 635. Se você desejar o briche para 9 milímetros é só pedir também, nós temos. Acompanha a bucha aqui para você utilizar válvulas reguladoras ou válvulas chinesas. Matelo de dois estágios. Esse matelo pesa 120 gramas. A mola de 2.0 e a ponteira com ajuste de potência para handguard chinês ou de airsoft. Feito em nylon que é muito resistente, tá bom? E no próximo vídeo vou mostrar para vocês como vocês montam o seu kit, tá bom? O kit é composto disso daqui, tá? Pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho